Fecha no parquinho, com pipoca e garaná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma, pula, pula, pula Com Jesus é mais legal, pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo, não ganha rumo Dá um frio na barriga, pulpa, cabeçante Gira, gira, se parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma, pula, pula, pula Com Jesus é mais legal, pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo, não ganha rumo De cabeça para baixo, não ganha rumo Dá um frio na barriga, pulpa, cabeçante Gira, gira, se parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, 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 pula Pula, 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 pula Com Jesus é mais legal, pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cada instante Gira, gira, se parar com Deus, eu sou gigante E meu ek siete um frio na bundela